Essa Copa foi para escrever um livro, porque foi muito complicado, muito difícil. Duas viradas contra os grandes times, dois times muito, muito fortes na época. E a final foi contra o Cruzeiro, foi a final sonhada, então foi maravilhoso. O Levir falou, quando acabou o jogo do Cruzeiro, que ele já ganhou vários títulos, mas esse foi o título que mais comemorou. Então, se ele fala isso, é porque realmente a gente comemorou, porque não foi fácil. Primeiro foi Palmeiras, depois Corinthians, depois Flamengo, depois Cruzeiro. Então, foi uma Copa muito difícil, mas foi muito comemorado. Sem dúvida. E o Cruzeiro foi o jogo mais fácil daquela campanha, Dato? Ah, que? Não sei se foi fácil, mas nós sabíamos que essa Copa era nossa, que não podia fugir. Essa Copa foi... chegamos na final com muitas, muitas grandes chances de ganhar. Porque quando... me lembro quando entrávamos no primeiro jogo contra o Cruzeiro, que foi no Orto. Antes de entrar, eu olhava para os meus companheiros e eu sabia que esse jogo não íamos perder, nunca. Essa final não íamos perder. Então, eu já via uma coisa, né? Que ia acontecer alguma coisa grande. Então, esse grupo era muito forte, né? Muito, muito. E tem isso, não tem, Dato? O grupo, quando está muito fechado, a galera ali, antes de ir para um jogo importante, como foi no caso dessa final, outros jogos também, a galera já sabe que vai dar bom, né? Já sabe, já sente, né? Já a gente se olha e já sabe que vai acontecer alguma coisa importante. Então, nessa época, a gente se olhava, né? Se olhava, inclusive, num dia antes do jogo, a gente já... Me lembro que tarde ele passou no nosso quarto, que eu concentrava com o Luan. Ele passou e a gente falou para o tarde ele, tarde ele, tranquilo, amanhã a gente vai fazer gol. E a gente fez gol, né? Me lembro que eu fiz gol, o Luan fez o outro gol. Então, a gente já sabia, né? E aquele maluquinho também, né? Esse cara, né? Esse... A cara do Atlético. É incrível, né? É incrível os jogadores que eu joguei, né? No Atlético, né? Que senti a paixão de jogar no Atlético. E aí E aí E aí E aí E aí